Fala galera, chegando com as quentes deste domingão, finalizada a Série A também do Campeonato Brasileiro. Ano que vem é um grande desafio para o Cruzeiro e a partir desta segunda-feira podemos esperar aí muito nome pipocando de tudo quanto é lado. Agora eu quero falar aqui de uma situação importante, é que hoje o Atlético Goianiense foi confirmado, o rebaixamento foi oficializado do Atlético Goianiense. O time estava com uma situação já bem definida, teria que tirar uma diferença de gols muito grande em relação ao Cuiabá. O Cuiabá venceu, o Atlético Goianiense empatou com a América e o rebaixamento está confirmado. E por que eu estou falando do Atlético Goianiense é que depois da partida, aquela informação que a gente tinha trazido aí na sexta-feira e até o blog da Raposa, que está sempre acompanhando aqui, tinha comentado sobre o Wellington Rato. Hoje o Adson Batista disse o seguinte ao final da partida, que o empresário do jogador procurou o Adson para dizer que alguns clubes estavam querendo o atleta, Cruzeiro, Vasco, São Paulo e alguns outros. E o Adson Batista, aí ele confirmou aquela informação que eu trouxe na sexta, dizendo que é muito difícil o Wellington Rato sair para outro clube no Brasil. Então, com certeza ele vai querer alguma compensação ou alguma composição. Então, vamos seguir acompanhando, né? O fato é que o Wellington Rato fez uma grande Série A pelo Atlético Goianiense, apesar do rebaixamento do Atlético Goianiense. Mas eu diria que se o Atlético Goianiense teve em algum momento alguma chance de permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro, isso foi graças ao meia Wellington Rato. Vou até pegar os números aqui do atleta, porque ele, se não me engano, fez oito gols na Série A do Campeonato Brasileiro, mais algumas assistências. Então, foi uma campanha muito importante do jogador pela equipe do Atlético Goianiense. Então, vamos tentar aqui o Wellington Rato, que já está aí na casa dos 30 anos e fica mais difícil é fazer um investimento nesse sentido. Você terá que comprar um jogador com essa idade. O Atlético Goianiense tem mais um ano também de contrato, não tem tanto poder assim numa negociação, numa eventual negociação. Agora, o fato é também que o atleta está valorizado na campanha que fez. Então, vai aparecer aí clube de tudo quanto é lado. E, segundo o próprio Adson Batista, o Cruzeiro é um dos interessados no atleta e vamos aguardar os próximos dias, as próximas semanas e o que vai acontecer. Deixa só carregar aqui, que eu vou atualizar os números do jogador. Ele tem 30 anos. Ele é de 1992. Com o Atlético Goianiense, ele já tinha jogado a Série A depois de vir do Ferroviário do Ceará. Aí, acabou sendo emprestado e agora fez uma grande temporada nesta Série A de 2022, mas não conseguiu evitar o rebaixamento do Atlético Goianiense. O negócio não carrega aqui, nem a porrete, hein? Assim que carregar, eu volto aqui no assunto Wellington Rato. E, claro, a gente vai ficar apurando aí durante a semana. Amanhã tem live Mercadão Celeste, 8 horas da noite, para a gente tentar atualizar e ver o que mais vai esquentar. A outra notícia importante de hoje é o Guimeira. Um jovem, uma revelação aí do Cruzeiro. Este ano tinha idade ainda do Sub-17, fez vários jogos pelo Sub-20. Bons jogos. O Guimeira é de 2005. E por que eu estou trazendo a notícia aqui? É que agora o Guimeira é Nike, assinou com a Nike, contrato aí importante para o atleta, um dos destaques, repito, da base do Cruzeiro. E o Guimeira, então, tendo esta valorização importante, sendo agora patrocinado pela Nike, como fornecedor aí de material esportivo para o jovem atleta da base do Cruzeiro. Ó, vamos lá. Segundo o Portal Gol, os números do Wellington Rato, 70 jogos na temporada? Rapaz, coisa demais, hein? 15 gols e 7 assistências. Ele teve emprestado ao futebol japonês. Lá ele fez 7 gols, 2 assistências em 23 jogos. Tinha jogado já a Série A em 2020 pelo Atlético-Eniense após uma passagem pelo Ferroviário. Demorou a aparecer, mas foi realmente um destaque do Atlético-Goianiense na Série A de 2022. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!